Qual um Pedro Irei mais animado Mesmo sem André, Tiago, Pedro e João Eu irei pescar almas para Deus Sob a sua palavra, neste vasto mar Eu lançarei a rede Mesmo sem André, Tiago, Pedro e João Eu irei pescar almas para Deus Sob a sua palavra, neste vasto mar Eu lançarei a rede Se o sol brilhar Eu irei pescar Se o vento soprar Vou em alto mar Se a noite chegar Ou a chuva cair Cristo me ordena Tenho que seguir Mesmo sem André, Tiago, Pedro e João Eu irei pescar almas para Deus Sob a sua palavra, neste vasto mar Eu lançarei a rede Mesmo sem André, Tiago, Pedro e João Eu irei pescar almas para Deus Sob a sua palavra, neste vasto mar Eu lançarei a rede Cristo está passando por aqui Ao mesmo tempo passa por aí Glória, aleluia, glória ao Senhor Em cada vida quer dar o seu amor Sua presença nos alegrará Ele está aqui pra nos ajudar Quem tem problemas para resolver Deixe com Jesus Ele tem poder Quem tem problemas para resolver Deixe com Jesus Ele tem poder Cristo está passando por aqui Uma mensagem trouxe para ti Está falando ao teu coração Confia nele Confia nele e alegra, meu irmão Sua presença nos alegrar Sua presença nos alegrará Ele está aqui pra nos ajudar Quem tem problemas para resolver Deixe com Jesus Deixe com Jesus Ele tem poder Quem tem problemas para resolver Deixe com Jesus Ele tem poder Cristo está passando por aqui Seja bem-vindo 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 Quem tem problemas para resolver, deixe com Jesus, ele tem poder Quem tem problemas para resolver, deixe com Jesus, ele tem poder Vamos, irmãos, lutar, com fé e com amor Vamos, sim, trabalhar, perto que está o Senhor Nós temos que avançar, Deus nos ajudará Fazendo então vencer, esta batalha que em breve terminará Sempre avante, firme e constante, na seara de Cristo, Senhor Conservamos em nossa esperança, de habitarmos lá no céu de luz Porque Cristo nos tem prometido, que um lugar de esplendor nos dará Não vamos recuar, das lutas que vierem Também não desviar, das provações que hão devir Quando nos atacar, o adversário viu Que vem sempre ofender, mas pelo sangue de Jesus vamos vencer Sempre avante, firme e constante, na seara de Cristo, Senhor Conservamos em nossa esperança, de habitarmos lá no céu de luz Porque Cristo nos tem prometido, que um lugar de esplendor nos dará Porque Cristo nos tem prometido, que um lugar de esplendor nos dará Porque Cristo nos tem prometido, que um lugar de esplendor nos dará Porque Cristo nos tem prometido, que um lugar de esplendor nos dará Vem buscar a igreja, sua noiva querida, por quem no calvário deu a própria vida Eu sei que Ele vem com poder e glória Vem buscar os fiéis, vem e não demora Buscar os fiéis, vem e não demora Eu sei que meu Jesus vem breve, breve, sua noiva querida Eu sei que o dia está perto, perto, ó que glória será Vem buscar a igreja, sua noiva querida, por quem no calvário deu a própria vida Eu sei que Ele vem com poder e glória Vem buscar os fiéis, vem e não demora Vem buscar os fiéis, vem e não demora Transbordando, 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 transbordando do Espírito de Deus Para irmos ao campo trabalhar Necessário é ter poder dos céus Se quereis do seu amor falar Enchei-vos do Espírito de Deus Se quereis do seu amor falar Enchei-vos do Espírito de Deus Transbordando, transbordando, transbordando do Espírito de Deus Para irmos ao campo trabalhar Necessário é ter poder dos céus Se quereis do seu amor falar Enchei-vos do Espírito de Deus Se quereis do seu amor falar Enchei-vos do Espírito de Deus Disse-lhe Jesus Ide por todo mundo E pregai o Evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo Quem não crer será condenado Transbordando, transbordando, transbordando do Espírito de Deus Transbordando, transbordando, transbordando do Espírito de Deus Para irmos ao campo trabalhar Necessário é ter poder dos céus Se quereis do seu amor falar Enchei-vos do Espírito de Deus Se quereis do seu amor falar Enchei-vos do Espírito de Deus No dia em que Jesus vier Para os salvos que alegria serão No dia em que Jesus vier Neste dia muita gente vai chorar Chorar porque não aceitou A Jesus como seu Salvador E também não serão aceitos No reino da glória de nosso Senhor Hoje mesmo você pode levantar sua mão Se entregar para Jesus Fazer como nós fizemos Deixando as trevas Vindo para a luz Jesus está nos preparando Estamos aguardando O que Deus quiser Nós os salvos estamos bem contentes Esperando o dia que Jesus vier Hoje mesmo você pode levantar sua mão Se entregar para Jesus Fazer como nós fizemos Deixando as trevas Deixando as trevas Vindo para a luz Jesus está nos preparando Estamos aguardando O que Deus quiser Nós os salvos estamos bem contentes Esperando o dia que Jesus vier Deixando as trevas Deixando as trevas Deixando as trevas Olha para frente Veja o sinal Não te apresses Pra que correr Pare e pense Pra depois caminhar É melhor chegar mais tarde Que nunca chegar Olha para o céu Filhos da luz Tudo indica Que já vem Jesus Todos os sinais Estão nos revelando Que o rei Já está voltando Olha para frente Veja o sinal Veja o sinal Não te descuides Pra não morrer Veja o perigo Que na frente está É melhor chegar mais tarde Que nunca chegar Olhar Olha para o céu Olha para o céu Filhos da luz Tudo indica Que já vem Jesus Todos os sinais estão nos revelando Que o rei já está voltando 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 Vencerei, vencerei Vencerei com Jesus, meu Salvador Vencerei, vencerei Vencerei com Jesus, o meu Senhor Na estrada desta vida Muitos eu vou encontrar Nesta jornada tão florida Meu Jesus me guiará Quando lá no céu chegar Multidões eu hei de ver Juntos ao trono do Senhor E das mãos do Salvador Uma coroa receber Vencerei, vencerei Vencerei com Jesus, meu Salvador Vencerei, vencerei Vencerei com Jesus, o meu Senhor Na estrada desta vida Muitos eu vou encontrar Nesta jornada tão florida Nesta jornada tão florida Meu Jesus me guiará Quando lá no céu chegar Multidões eu hei de ver Juntos ao trono do Senhor E das mãos do Salvador Uma coroa receber Vencerei, vencerei Vencerei, vencerei Vencerei com Jesus, meu Salvador Vencerei, vencerei Vencerei, vencerei Com Jesus, o meu Senhor Deus é bom Pai Pois me salvou E já desfez Minha angústia e minha dor Também me deu Consolador Aceita hoje o seu convite Ó pecador Tens compaixão Do teu penar Teu coração Ao bom Jesus Vem entregar E da aflição Te livrarás E salvação Em troca Tu receberás Se hoje creres No Salvador E aceitares o seu convite De amor Permanecendo Com teu Senhor Irás viver Irás viver Alegre No céu De esplendor Tens compaixão Do teu penar Teu coração Ao bom Jesus Vem entregar E da aflição Te livrarás E salvação Em troca Tu receberás Oh jovem diga A Cristo A Cristo agora Senhor preciso Mais do seu poder Um bom fogo santo Vem me queimar E com seu sangue Me purificar Para pregar O seu evangelho As almas Que perecendo Estão Senhor Preciso Reavivamento Poder E graça Fogo Ódio E unção Como cidade Deste século Vinte Jesus Vos manda Proclamar A salvação Oh jovem diga Ó jovem diga A Cristo Agora Senhor Preciso Mais do seu poder Com fogo santo Com fogo santo Vem me queimar E com seu sangue Me purificar Para pregar O seu evangelho As almas As almas Que perecendo Estão Senhor Preciso Reavivamento Poder E graça Fogo Ódio E unção Como cidade Deste século Vinte Jesus Nos manda Proclamar A salvação Ó jovem Se eleva Com og white Deste século Hora Luka Vinte 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 Sou de Jesus mensageiro, não posso demorar Vou levar a mensagem onde me mandar Seja por montes ou vales, em qualquer lugar Bem alegre rei da salvação falar Vamos, vamos filhos da luz Vamos, vamos falar de Jesus Vamos, vamos a mensagem levar Vamos, irmãos, de Jesus falar Diz a Sagrada Escritura Que são formosos dos pés Dos que levam boas novas para os infiéis Dos que semeiam chorando, sorrindo colherão Vamos, irmãos, falar da salvação Vamos, vamos filhos da luz Vamos, vamos falar de Jesus Vamos, vamos, vamos a mensagem levar Vamos, irmãos, de Jesus falar Vamos, irmãos, de Jesus Vamos recebê-las com sincero amor, visitas celestes, as que Deus mandou, Pois são verdadeiras, disse o Senhor, vamos ter visitas, vamos sim Senhor, Vamos recebê-las com sincero amor, visitas celestes, as que Deus mandou, Pois são verdadeiras, disse o Senhor, vai arrumando a casa, preparando o coração, Confessando os teus pecados, perdoando teu irmão, pois o rei já vem chegando, Vem chegando pra ficar, se a casa estiver suja, lá o rei não entrará, Vamos ter visitas, vamos sim Senhor, vamos recebê-las com sincero amor, Visitas celestes, as que Deus mandou, pois são verdadeiras, disse o Senhor, Vai arrumando a casa, preparando o coração, confessando os teus pecados, Perdoando teu irmão, pois o rei já vem chegando, vem chegando pra ficar, Se a casa estiver suja, lá o rei não entrará, vamos ter visitas, vamos sim Senhor, Vamos recebê-las com sincero amor, visitas celestes, as que Deus mandou, Pois são verdadeiras, disse o Senhor, vamos ter visitas, vamos sim Senhor, Amém.